Olá pessoal, amigos reparadores e clientes. Tem aqui uma super novidade para vocês, a nova Max GDI 400. Essa máquina aqui, ela faz a limpeza dos bicos de injeção direta. Uma novidade no mercado brasileiro, que ainda não existe, tá? Somos os primeiros, os pioneiros a trazer essa máquina aqui para vocês, tá bom? Então você que precisar aí de fazer limpeza de carro com injeção direta, limpeza também convencional dos bicos de injeção convencional indireta, e bico diesel também, que é uma novidade no mercado, que não existe uma máquina para isso, nós temos aqui a solução para você. E também somos o ponto de venda autorizado aqui em São Bernardo do Campo. Precisando, é só nos procurar.